Música Filho! Oi mamãe! Tá na hora de ir pra escola, bora, bora! Ah, mas já mãe! Claro filho! Então tá bom, eu vou ir pra escola, tá bom mamãe? Sim filho, vai direitinho pra escola, hein? Vai com Deus, beijos! Beijo, tchau mamãe! Oi mamãe, cheguei! Já tô em casa! Como assim? Ah mamãe, cheguei mais cedo! Percebi, mas por quê? É que... É... Acabou a energia na escola e a gente foi dispensado? Sei, e ninguém da escola me avisou. Não mamãe, mas aqui é, acabou a energia, assim, de repente, a gente foi dispensado de repente também. Entendi. Então tá, vou brincar, tá? Vou almoçar, brincar e tudo mais. Filho! Oi mamãe! Que preguiça é essa, hein menino? Levanta, vamos pra escola! Mas hoje é sábado! Sábado coisa nenhuma, menino! Hoje é terça-feira! Ah tá mamãe, então tá, vamos! Eu vou tomar café e vou pra escola! Bora escovar esses dentes, bafinho! Pronto mamãe, tô indo pra escola, tchau! Tchau? Vê se vai pra escola direitinho, hein moleque! Tá, mãe! Olha, olha, hein! Ai, que delícia! Uhul! Mais um dia nadando aqui! Uhul! Que solzinho maravilhoso! Ha-ha! Mamãe! Bonito, hein! Então aí que é a sua escola, seu engraçadinho! Ha-ha! Mamãe! Não! É o ET! Mas é você, mamãe? Em carne e osso e muito brava! Mamãe! Eu já estou sabendo que ontem o senhor também não foi à aula! Aquela historinha de ter acabado a energia não desceu não, tá, meu bem? Agora não foi ontem, não foi hoje também... E o pior de tudo isso, mentindo pra mamãe! É, é, mamãe? Nem adianta vir com esse mamãe meloso! Já pra casa! Agora! Tá bom, mamãe! Não fique brava! Me desculpe! Eu acho que você entendeu tudo que a mamãe acabou de falar pra você, né? Sim, mamãe! Eu errei! E o que que se faz quando erra? Me perdoe! Eu não vou mais fazer isso! Ah, bom! Agora sim eu acho que a gente está se entendendo, né? Isso serve pra você e pra todos que estão assistindo esse vídeo! A mentira tem perna curta! E outra coisa! Já pensou o perigo que vocês passam ao contar mentira pra família? A mentira pode trazer consequências muito sérias! Não mintam pra ninguém! Pois afinal, a mentira tem perna curta! Oi, galera! Aqui é a Lari! Liga aí no que eu vou falar! Nosso canal chegou pra final! Inscreva agora, clique em gostei! Me assenta agora e bote outra vez! Oblinks Gamer! Do Brasil para o mundo! Do Brasil para o mundo!